No calor da emoção, aqui com o Alex, conversando um pouco com ele. Eu tô enripeado, no calor da emoção. Eu tô aqui na estrutura da Specialized Trinity. Explica um pouquinho só, antes de mais nada, se você quiser falar alguma coisa. E da Trinity Specialized aqui, tá concentrado, a experiência de encontrar todo mundo. Fala galera, beleza? Tamo aqui em Snow Shoe, com a última etapa da Copa do Mundo. E aqui tá sendo muito legal, a primeira vez que a estrutura da Trinity tá junto com a Specialized Factory. Então, eu tô dentro do mundo Specialized Factory, tô com os principais atletas, os principais mecânicos e managers. Então, tá sendo muito legal essa experiência, tô aproveitando bastante e... É, bagagem tá crescendo. Bom, eu tava conversando com o Alex, eu gosto de colaborar de alguma forma aí, que não seja apenas uma entrevista vaga e etc. E a gente entrou num assunto que eu acho que é bem importante pras futuras gerações. O que ele tá aqui... Eu vou ficar emocionado. Caramba. Porque, cara, ele tá aqui na Meca, no que existe de melhor no planeta. Ele faz parte disso. Isso é a parte legal. Tem um componente que é extremamente delicado e que pode fazer com que faça a diferença pra você continuar escalando ou pra começar a te colocar tanta pressão que você não consegue usufruir. Então, todo mundo olha, todo mundo sabe que é muito bacana, mas tem algumas partes do psicológico que pode complicar a história, né? E daí eu perguntei pro Alex aquilo que geralmente eu falo, né? Treino planejado e treino executado. Eu falei, Alex, do que você planeja da prova? O quanto você consegue entrar na prova e sentir que você executou? E daí ele vai contar a história da prova e o que aconteceu. É, como você disse, tá aqui é muito legal, mas também gera muitos pensamentos, né? Tá aqui, você acaba colocando uma pressão sobre você mesmo e você tem que aprender a lidar com isso. E quando você não consegue lidar com isso, você acaba tendo maus resultados na pista, que foi o que aconteceu comigo lá no campeonato mundial, onde eu fiz a pior prova da minha vida, onde eu realmente senti isso na pele. Foi a primeira vez e acabei terminando em 70, não consegui performar bem. Mas tudo foi essa questão de pressão. Inconscientemente, você nem percebe, mas você acaba ficando sob pressão, sobre você mesmo, você mesmo coloca pressão e isso acaba com a sua corrida. Então, como você falou, Samu, tá 100% certo. Essa estrutura que ou te coloca lá em cima... É um sonho ou um pesadelo? Ou te coloca lá embaixo. Você tem que saber, você tem que aprender a lidar com todos esses pensamentos. E a hora que você tá na bike, você tem que aprender a desligar de tudo e a focar apenas no que você tá fazendo agora. Isso é uma pergunta curiosidade. Quando você chega numa equipe desse tamanho, você tem essa oportunidade de conversar com a equipe, de falar assim, quanto tempo eu tenho pra construir uma estratégia e essa estratégia entregar resultado? Ou já tem que ser uma coisa imediata? A sua estratégia agora já tem que mostrar resultado na planilha, na classificação? Não. Então, muito legal quando eu entrei na trincha, eles deram total liberdade pra eu poder correr o que eu quisesse. Então, se eu quisesse correr estrada, montar um bike, sacro-cross, eu poderia. E não tinha pressão nenhuma de resultado. Meu primeiro ano, em 2003, o meu maior intuito era ter experiência, não ter resultado, mas sim muita experiência de prova, várias situações. Então, não tenho cobrança de ninguém. E quando eu entro na pista, eu só quero tentar entregar tudo que eu tenho e conseguir o melhor resultado possível. Mas nunca é, tipo assim, entrando na pista e falar, tem que fazer top 10 hoje. Se o top 10 vir, é só uma consequência daquilo que eu entreguei na pista. Então, não é algo, você tem que fazer top 10, tem que fazer top 10. É algo, faz o que você sabe, dá o seu melhor. E aí, mas sim, a gente tem planos pro futuro, a gente tem visão pro futuro. E daqui a alguns anos, ainda nas turmas estrelas, a gente vai estar lá brigando pelas top colocações. Pergunta é o seguinte, do treino planejado, treino executado. Qual o resultado você ficaria mais feliz? Uma décima quinta colocação, que você executou 100% do que você mentalizou, você foi lá, fez, terminou em décimo quinto. Ou uma décima colocação, que você acordou num dia inspirado, cometeu erro, corrigiu, bateu, voltou, apanhou e terminou em décimo. Daí, se você pegar essas duas competições, qual que você olha pra trás e fala assim, eu preciso usar essa como referência? Com certeza, eu ficaria mais feliz, hoje, eu ficaria mais feliz com o top 15, porque seria o meu melhor resultado até hoje na Copa do Mundo. E seria o dia que eu teria entregado realmente tudo que eu tinha. Sem, vamos dizer assim, sem erros, uma prova perfeita e um top 15 merecido. Já se eu terminasse no top 10 com muitos erros, quando eu acabasse, com certeza eu ficaria feliz. Só que aí eu pensaria, pô, mas se eu não tivesse errado, eu poderia ter ido ainda melhor. Então, eu não estaria aquele 100% feliz. Então, com certeza, entre essas duas, o top 15 prova 100%, 100% não, mas quase perfeita, seria a minha melhor, tipo, a melhor reação. Então, eu costumo brincar e dizer que a melhor estratégia é aquela que você consegue replicar e aperfeiçoar. Então, se você tem uma estratégia que você olha pra trás e fala assim, eu sei como fazer de novo e eu sei como aperfeiçoar, com certeza talvez seja... Por isso que eu fiz a pergunta pro Alex. É isso, se eu finalizar no top 10, às vezes acontece finalizar no top 10. Alguém teve um dia ruim, você teve um dia muito bom, mas você não consegue... Você tem uma corrida e você termina em 25º, o que adianta você ficar uma corrida no top 10? Você não aprendeu nada? É isso. Ou você aprendeu com... Você aprende depois, ah, fiquei no top 10, mas foi por um acaso, como se... Não foi uma prova perfeita onde eu consegui entregar 100% do que eu poderia entregar. Alex, é um extremo prazer, a gente vai estar torcendo muito pra você e torcendo principalmente pra que a gente possa vê-lo conquistando o seu sonho da forma como você acredita que esse sonho tem que ser conquistado. E apreciando, além do atleta, essa pessoa que todo mundo que tem oportunidade, já teve oportunidade de encontrar pessoalmente. É uma gentileza em pessoa, é um cara realmente super tranquilo, educado, atencioso. Não poderia ter adjetivos o suficiente pra falar sobre ele. E além disso, o cara tá aqui, na maior equipe dessa porra. É isso, meu, sucesso. Vai, Sam, muito obrigado. Praça.